Meu mundo caiu e me fez ficar assim, eu nada pedi, não sei... Oi gente, eu sou a Letícia Colim e eu faço a Janaína. A Janaína é mãe do Pedro, que é o nosso herói, né? Eu vejo assim, a gente vai ali subjetivamente com o olhinho dele, vendo o mundo, tentando entender o que acontece, às vezes não entendendo, sentindo muita saudade dessa mãe, que fica como um enigma. Ele não sabe o que está acontecendo. Onde está a tua mamãe? E o teu papá, onde está o teu papá? Mas ele carrega ela o tempo inteiro, né? O que eles viveram, as memórias. Deixa eu ver fazer uma coisa aqui, vem cá. Ai, estou. Cúlio, Cúlio, para dentro, Cúlio, para dentro, para dentro, para dentro. Vem, 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 vem. Ok, vai, câmera. Márvara. Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você, nem a ninguém Não fui eu que caí Sai daqui Sei que você... Cortou Cortou o que foi Cortou o que foi Cortou o que foi Maravilhoso 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 Macaló Maravilhoso Maravilhoso